Pois é, final de mais uma semana, né? Sexta-feira e olha só, temperatura mínima registrada foi 15 graus aqui entre as lagoas e a máxima pra hoje é de 31 graus. Já vamos abrir aqui a imagem do... a imagem, ó, vamos vir com imagens, né, diretor? Vamos abrir aqui a janela do TVC agora mostrando como que tava o céu hoje pela manhã aqui na nossa cidade. Algumas nuvens deram as caras por aqui, né, a gente tava com o céu limpinho até então, mas algumas nuvens apareceram aí, a gente já fica pensando, será, gente, que vai chover? Será que é mais frio que tá chegando? Não, gente, elas apenas vieram passear mesmo na nossa cidade porque tempo seco, não tem previsão de chuva, né? Quem se encontra aqui entre as lagoas sabe que tá friozinho de manhã, a tarde já vem calor, hoje a máxima aqui pra Três Lagoas é de 31 graus e essas imagens estão aí pra vocês acompanharem como que tá o dia hoje por aqui, né, quem tá chegando, quem tá indo, quem ainda vai vir no final de semana, imagens aí próximo ao nosso shopping Três Lagoas, né, é um encontro ali, se eu não me engano, com a Avenida Filinto Miller, com a Jamil Jorge, Salomão, alguma coisa assim, meu diretor, depois você me corrija aí se eu tiver errada. E olha só, gente, final de semana, sem mudanças, tá? Segue mesmo assim com mínima de 14, 15, 13 graus, né? E a máxima chega aos 31 graus aqui pra Três Lagoas. Vamos conferir as outras cidades aqui da região leste, aqui no nosso painel, olha só, Três Lagoas, mínima de 13, né, máxima de 31, Brasilândia, mínima de 14, e máxima de 31 também, e água clara, mínima de 13 graus e máxima de 31. Tempo ensolarado aqui em Três Lagoas, Brasilândia e água clara. Agora, a parecida do tabuado, a mínima por LED 15, máxima de 31 graus, Paranaíba, mínima de 14 e máxima de 31, e Inocência, mínima de 15 e máxima de 31 graus. Essas são as previsões do tempo para o final de semana aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste.